A senhora, eu ia até perguntar uma outra coisa de reforma, mas a gente entrou nessa história do voto auditável. A senhora tem alguma razão para desconfiar do sistema de voto? A senhora foi eleita, a senhora foi eleita com uma excelente margem. As forças políticas nas quais a senhora se inclui, teve uma vitória estronosa nas últimas eleições. O presidente Bolsonaro teve uma vitória maiúscula. Vocês elegeram uma grande bancada, que agora a senhora trocou do PRP, PSL. Mas o PSL elegeu uma bancada maiúscula. A senhora tem realmente uma dúvida sobre a integridade do sistema? Vocês foram os beneficiados em 2018? Eu tenho dúvidas. E mais do que ter dúvidas, eu tenho o direito a ter dúvidas. Isso é um direito meu como eleitor, inclusive porque, vou te dizer, eu comecei esse raciocínio e acabei não concluindo. Essa urna usada no Brasil, ela é uma urna de primeira geração. Ela foi rechaçada em vários países. Por exemplo, diz que o Brasil é o sistema mais avançado. Isso não é verdade. Quando a gente quer o voto auditável, isso é para tornar a urna, o sistema eleitoral mais seguro. Lá atrás, a Índia implantou um sistema como esse nosso, sem voto impresso. Em dois anos, eu acho, de eleição, a Corte Constitucional da Índia falou, não, isso é inconstitucional. Porque não permite que o eleitor veja o voto dele. Só na tela, mas ele não vê para onde foi. Então, isso é inconstitucional. E a Índia, que tem quatro vezes o número de eleitores do Brasil, em um ano implementou o voto auditável. Na Alemanha, a Corte Constitucional alemã também julgou essa nossa urna inconstitucional. Porque ela não dá ao eleitor a segurança. Então, essa urna era inconstitucional. Não é porque eu acho que houve fraude aqui ou ali, é porque se houver uma fraude, que eu acredito que possa acontecer em qualquer sistema, no papel, na urna, no celular, em qualquer sistema é possível haver fraude, esse nosso sistema não deixa rastro. Eu falo que ele é o crime perfeito, porque você não pode nem discutir se houve ou não fraude. Eu não vou bater boca com alguém ou discutir se teve fraude numa eleição, não teve. Muito simples. Eu não posso provar que houve fraude. E o TSE não pode provar que não houve. E há um precedente, sim, é o caso do Brizola. Há um precedente. Lá foi provado. Provado. Mas pode-se dizer... O desvio que eles estavam fazendo levaria à derrota do Brizola. Exatamente. Mas pode-se arguir, Augusto, ah, mas isso foi há muito tempo atrás, o sistema evoluiu. E vota impresso também na época, né? Deixa eu dizer uma coisa. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem a doutora Meredith, que fez uma pesquisadora de votos e tal. Ela fez um trabalho de doutorado dizendo o seguinte. Olha, não precisa parar de usar a urna eletrônica. Ela pode ser usada. Se você colocar o voto impresso, ela pode ser usada. Porque a urna eletrônica tal que a gente usa no Brasil, ela foi rechaçada no mundo inteiro. E aí veio o voto impresso, não foi para retroceder, foi para viabilizar o sistema eletrônico. E se eu digo para vocês que o Brasil é o único país do mundo que tem urna eletrônica sem voto impresso, isso não causa uma perplexidade, não? A Argentina aqui, nosso vizinho, tem uma urna de terceira geração. Já passou pela nossa, já desenvolveu. Eles têm um voto impresso, que tem um leitor de código de barras. Vai lendo ali na hora, já vai saindo o resultado. E permite a fiscalização, porque o voto foi materializado. Então, assim, existem muitas maneiras simples de você fazer essa auditoria. Agora, tem um detalhe, tá, Graciana? Você pergunta se você tem motivo para desconfiar? Tenho, sabe por quê? Porque eu converso com os auditores. E os auditores falam, nós conseguimos quebrar a segurança da urna. Menos os auditores do TSE. Os do TSE juram que você não tem como quebrar. Mas todos os auditores externos que participaram de testes no TSE, nós temos, inclusive, o professor Diego Aranha, ele foi embora do Brasil, ele não aguentou a pressão. Várias vezes ele quebrou a segurança da urna, pediu ao TSE que colocasse o voto impresso, e o TSE sempre tem uma justificativa para não pôr, sabe? Então, eu tenho todos os motivos para desconfiar. Agora, eu não quero ficar entrando aqui em embate sobre fraude, porque o meu problema não é fraude, o meu problema é transparência. O que eu estou propondo é transparência. E aí eu pergunto, se você me fala, você tem motivo para desconfiar? Eu devolvo a pergunta para você e para todo mundo. Você tem problema com transparência? Transparência eleitoral? É só isso que eu quero, gente, transparência.